Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje a gente vai falar sobre o estudo que saiu do remédio que o governo tá tentando empurrar pra gente, que é a nitaxosanida, que supostamente, segundo o governo, é eficaz contra a pandemia, né, a doença da pandemia aqui. Vamos falar um pouco sobre isso? Rada a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Seguinte, eu tava de boa aqui na minha casa, eu tinha decidido que hoje, sexta-feira, eu tô gravando isso hoje, dia 23 do 10, eu tava aqui de boa, falando, ah, quer saber, hoje eu vou tirar um dia pra descansar, eu tive uma semana pesada, vou ficar de boa, não vou fazer nada. Daí eu entrei no Twitter e eu vi que tinha saído o artigo da nitaxosanida, que é o remédio, que o governo fez uma coletiva de imprensa esses dias pra anunciar que tinha sido demonstrado como eficaz contra a Covid-19. E daí eu comecei a ler sobre o assunto e eu comecei a ficar puto e eu comecei a perceber que eu vou ter que fazer um vídeo a respeito. Puta que pariu. Pra quem acompanhou, sabe que já começou tudo bem estranho com esse anúncio do governo, porque eles anunciaram que eles tinham descoberto que esse remédio era eficaz, com eficiência comprovada cientificamente, não sei o que lá, mas eles não iam mostrar os dados. Ou seja, já temos um probleminha de transparência. Eles justificaram que era pra manter o ineditismo da revista, da revista que seria publicado, né, o artigo, mas, honestamente, o mundo inteiro tá publicando coisa em pré-print, ultimamente, porque essa pandemia, ela demanda uma resposta mais energética, mais rápida. Eu falei sobre isso nos vídeos mais recentes aqui do Mural, vou deixar linkado aqui no card. Então, assim, já foi um pouco estranho, né, porque quem não deve não teme, não tem por que esconder esses dados se não tem nada errado neles. Além disso, teve toda aquela polêmica do gráfico que foi utilizado, que era um gráfico de um banco de dados, etc. E o ministro Marcos Pontes justificou, dizendo que o gráfico era meramente ilustrativo. E pra ser bem sincero, eu acho que a galera exagerou um pouco mesmo nessa história. Tipo, o gráfico não foi apresentado como sendo um gráfico do estudo, exatamente. Tipo assim, não foi a coisa mais honesta do mundo, mas também não foi um crime tão grande. Pra mim, muito mais sério, era eles não apresentarem os dados. Mas tudo bem, né, tava esperando sair a porcaria do artigo pra ver se valia a pena comentar ou não. E daí hoje, surgiu o estudo pré-print, que é o estudo antes de ser publicado. Ele é colocado num banco de dados de artigos científicos, pré-prints todos. E esse é um estudo que ainda não passou pelo processo de revisão por pares, que eu já falei a respeito nos vídeos mais recentes aqui do Mural, na nossa série Como Não Ser Enganado. Ok, então no dia do anúncio eles não podiam mostrar o dado. Mas agora eles podem. Provavelmente foi porque deu todo esse rebuliço na internet, o pessoal ficou puto e eles resolveram dar o braço a torcer e disponibilizar os dados. Mas assim, já podia ter feito antes, né? Teria feito o negócio ser um pouco mais confiável. Mas tudo bem. O problema é que daí a gente começou a dar uma olhada nesses dados e tem muita coisa estranha ali. Não só com o estudo em si, mas principalmente com a maneira que ele foi apresentado pelo governo. Esse estudo, ele tem alguns erros metodológicos consideráveis. Ou seja, ele tem alguns problemas na maneira que ele foi conduzido. Num primeiro momento, ele parece ser um estudo muito bom. Ele afirma ser um estudo randomizado, duplo cego e controlado com placebo, que é o padrão ouro dentro da medicina. É o objetivo que a gente sempre quer alcançar. É o melhor tipo de estudo. Já falei aqui no mural recentemente, mas repetindo, estudo randomizado é quando a gente não seleciona quem vai para cada grupo do estudo. A gente sorteia e deixa o acaso decidir quem vai para o grupo que vai receber o remédio, quem vai para o grupo que vai receber o placebo. E isso é bom porque um estudo randomizado não vai permitir que o cientista que está fazendo o estudo acabe enviesando essa amostra de alguma forma. Por exemplo, um estudo não randomizado poderia ter mais pessoas idosas no grupo que não vai receber o tratamento, por exemplo. E daí você vai ter uma morte maior naquele grupo, porque idosos sofrem mais com os sintomas da Covid. E seria uma maneira de você favorecer o tratamento que você está investigando. Nesse caso, o estudo tentou ser randomizado. A gente vai falar por que tentou daqui a pouco. Mas aí tentou ser randomizado e isso é positivo. Duplo cego significa que nem os pacientes que estão recebendo sabem se eles estão recebendo o placebo ou o remédio. E nem os cientistas que estão administrando sabem se eles estão dando o placebo ou o remédio. Novamente, isso é positivo porque não permite que o cientista tente manipular esse estudo de alguma forma. E por fim, controlado por placebo é muito importante, porque se você não tem um grupo placebo, você não sabe se o remédio que você está dando está tendo uma melhora por causa que o remédio é bom ou se é só o efeito placebo. E eu já falei sobre o efeito placebo aqui no mural, vou deixar aqui no card. Mas, Lucas, se esse estudo teve todas as características positivas, então por que ele é ruim? Basicamente porque eles acabaram comprometendo algumas dessas características, principalmente a questão da randomização. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui, porque na minha opinião tem um problema bem pior até depois, e também porque eu não tenho tanta competência técnica para avaliar esses aspectos. Mas eu quero focar em um que na minha opinião foi o mais sério, que é o fato que eles excluíram alguns pacientes depois do processo de randomização. O que tudo bem, em alguns casos até acontece, às vezes o paciente quer sair, ou enfim, tem vários motivos pelo qual você tiraria um paciente mesmo depois da randomização. Mas eles colocaram aqui que eles tiraram alguns pacientes porque eles foram hospitalizados ou porque eles pioraram. E isso, basicamente, como colocou a Natália Pasternak no tópico que ela fez no Twitter a respeito, seria como dizer que se você excluir todos os jogos que você perdeu ou que você empatou, você ganhou todos os jogos. Se um paciente tomou o remédio e depois foi hospitalizado porque ele não melhorou, isso é uma falha do remédio. Isso tem que entrar no estudo, tem que entrar na análise dos dados. Então isso por si só já é muito estranho. Mas tudo bem, quem quiser ver mais sobre essa questão de erros do estudo, eu vou recomendar aqui, eu vou deixar dois tópicos no Twitter. Um da Natália Pasternak, que é uma divulgadora científica bem conhecida aqui no Brasil, e outro do médico José Lenkar, que é cardiologista e eletrofisiologista. E fala bastante sobre medicina no Twitter, e ele trouxe alguns pontos bem relevantes, principalmente sobre uma questão de estatística. Tem todo um trabalho estatístico que também complica um pouco a questão dos dados do estudo, mas isso já está... eu já falei várias vezes aqui, eu sou de biológicas, eu não sou de exatas. Colocou número, eu grito, corro e fujo bem rápido. Mas eu vou recomendar vocês dar uma olhada nisso, que é interessante. Mas, o que eu mais quero focar aqui, é que o estudo não diz que o remédio curou a Covid. E foi basicamente isso que eles venderam pra gente naquela coletiva de imprensa. E foi algo que eu não tinha me atentado quando eu vi a coletiva de imprensa, eu só comecei a me atentar melhor agora. O estudo tratou esses pacientes por 5 dias, e eles colocaram ali de maneira bem explícita, depois desses 5 dias, não teve melhoras nos sintomas, nem na taxa de hospitalização ou de morte dos pacientes. Comparando o grupo que tomou o remédio com o grupo que tomou o placebo. O que eles trouxeram como efeito positivo do remédio, foi que ele reduziu a carga viral do paciente depois desses 5 dias. E esse foi um resultado estatisticamente relevante. Ou seja, é verdade. E foi isso que eles anunciaram lá naquela coletiva de imprensa. Só que só agora que me caiu a ficha, e deve estar começando a cair na de muita gente, que redução de carga viral não significa muita coisa. Ela é uma medição importante. Obviamente, quanto maior a carga viral que você tem, maiores as chances de você ter uma doença mais séria. Só que essa correlação não é perfeita, e no fim do dia, o que importa é se o estado do paciente melhorou. É isso que determina se uma doença foi curada ou não. Se você tiver uma doença que ela causa dor por 5 dias, e no sexto a pessoa morre, e você dá um remédio, e ela para de sentir dor no quinto dia, mas continua morrendo no sexto, você não realmente curou a doença. Então, não adianta nada esses pacientes terem uma carga viral menor, se eles continuam tendo febre, tendo tosse, e eventualmente sendo hospitalizados e morrendo por causa da Covid. Pode ser que essa redução na carga viral acabe sendo útil, por exemplo, em combinação com algum outro tratamento. Não estou querendo também cagar em cima do estudo. Apesar dos problemas dele, se o achado for confirmado em estudos posteriores, se realmente a nitaxosanida reduzir a carga viral, pode ser que isso venha a ser útil. Mas, esse estudo mesmo deixa bem claro que esse remédio, por si só, não consegue combater a Covid. Não consegue combater a doença. Não consegue melhorar a vida dos pacientes e a sua chance de sobrevivência. E a Natália Pasternak, no topo que ela fez lá no Twitter, ela levantou um ponto bem relevante também. Seria de se esperar que uma redução na carga viral talvez significasse que pelo menos esse paciente não vai espalhar tanto o vírus. O que seria um efeito positivo a nível de população, pelo menos, se não a nível individual. Mas a carga viral foi medida só depois de 5 dias. E nesse ponto, você já não está mais tendo a parte mais relevante da transmissão da doença. A parte relevante é alguns dias antes e alguns dias depois do aparecimento dos sintomas. Outro ponto importante que eles mencionam no artigo é que uma semana depois, ou seja, eles fizeram aquela avaliação 5 dias, não deu resultado. Daí, eles fizeram outra avaliação 7 dias depois. Não 7 dias depois dos 5 dias, 7 dias depois do início do experimento. E aí, eles observaram uma melhoria nos sintomas um pouco mais relevante no grupo que tomou o remédio. Ou seja, uma semana depois, 78% dos pacientes que tomaram a nitaxosanida tinham melhorado, ao passo que no grupo placebo só 58% melhoraram. Só que esse contato depois de uma semana, primeiro ele foi feito por telefone, ele não foi uma visita e uma avaliação como foi feita aos 5 dias. E só foram contactados os pacientes que ainda estavam mostrando sintomas depois dos 5 dias. Então, novamente, com isso, você compromete a randomização do estudo, você acaba dando uma alterada nos dados, então, tipo, não é o procedimento ideal que eles poderiam ter feito. E, novamente, ainda que você tenha tido uma melhora dos sintomas depois de uma semana, eu, pelo menos, não encontrei nada sobre questão de hospitalização e morte. Ou seja, esse não é um remédio que está salvando as pessoas da Covid. E acho que isso é o ponto mais importante de destacar aqui. Porque quando foi feita aquela coletiva de imprensa, o tom do governo foi, achamos a cura. O problema está resolvido, o Brasil vai salvar o mundo. E não é isso que a gente está observando nesse estudo. E é aqui que entra a grande filha da putícia do governo, né? Porque, em tese, dá pra você dizer que eles não mentiram em nada. O que eles falaram é que o remédio reduz a carga viral. E, se você ignorar os problemas e simplesmente aceitar o resultado do estudo, realmente é isso que o estudo mostra, que o remédio reduz a carga viral. Só que, quando você pega o tom do anúncio, a maneira que ele foi construído, a linguagem visual e etc., Você vê que eles estão tentando representar isso como se fosse o resultado definitivo de que esse remédio é a cura contra a Covid. Ou, pelo menos, uma arma relevante. E não é isso que esse resultado diz, por conta de tudo que eu expliquei até agora. Enfim, resumindo, esse estudo tem vários problemas. E, mesmo se ele fosse 100% válido, os resultados que ele traz não são o salvamento do mundo como foi vendido. A redução da carga viral não é uma vitória tão relevante assim se você não tem junto uma melhora dos sintomas. E uma queda nas taxas de hospitalização e morte. Resumindo, a nitoxazanida talvez seja a nova cloroquina. E, puta que pariu, eu não aguento mais. Tal qual na época da hidroxicloroquina, quando começou, meu posicionamento não vai ser a joga no lixo esse remédio. Vamos esperar por mais estudos, vamos esperar pela revisão por pares, porque isso vai ser muito relevante e é o que vai determinar se esse estudo tem algum valor ou não. E, com certeza, a gente vai ter estudos posteriores do Brasil e do mundo a respeito disso. Então, logo, logo, a gente vai ter a verdade sobre esse remédio de maneira mais contundente. Eu peço paciência e eu peço que você não se automedique. Não sai correndo comprar esse negócio, porque você não sabe que efeitos colaterais isso pode trazer pra você. Você não sabe a dose certa pra usar esse negócio, contra essa doença. Você não sabe absolutamente nada. Espera os órgãos competentes e os cientistas seguirem com o negócio. Mas eu não me empolgaria. Tudo tá indicando que a gente vai ter outra cloroquina mesmo, outro remédio, que tá sendo, no mínimo, tendo seus efeitos exagerados. Se não for 100% uma ilusão. E eu fico puto que o governo fica fazendo esse escarcel a troco de nada. Se eles tivessem sido mais honestos na comunicação dos resultados, e se eles parassem de tentar achar essa galinha dos ovos de ouro, e em vez disso seguissem a ciência séria, a gente estaria numa situação muito melhor. Se a gente tivesse feito o isolamento social decente, como basicamente todos os especialistas recomendavam, pelo menos os especialistas sérios, agora a gente não ia estar precisando desesperado de uma vacina ou de um remédio milagroso. A gente já teria dado uma controlada no vírus e a gente poderia estar reabrindo com um pouco mais de cautela. Em vez disso, nossos irmãos brasileiros estão morrendo e a gente continua nessa situação de bosta. Muito obrigado a todos os envolvidos. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. E não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para o Moral Científico continuar a crescer e conseguir alcançar mais pessoas. Além disso, eu queria pedir a sua ajuda e o seu apoio para ajudar o Moral Científico a continuar de pé, porque isso aqui está longe de ser a atividade mais lucrativa que o Brasil tem à disposição. E eu tenho contas para pagar. Eu tenho que pagar os equipamentos que eu compro, eu tenho que pagar a hospedagem do site do Moral Científico. Então, se você puder dar um trocado para o seu cientista, tem algumas formas de você ajudar a gente aqui. A primeira delas é comprando coisas através do nosso link da Amazon, que vai estar aqui na descrição. Se você quer comprar qualquer coisa, a Amazon muito provavelmente tem. E se você comprar através do nosso link, uma parte da sua compra vai vir para a gente como comissão, sem nenhum custo adicional para você. Você paga o mesmo que você já pagaria e a gente ganha um troco. Se você aceita uma recomendação particular, tem também aqui embaixo o link para o Amazon Prime, que é o pacote de benefícios da Amazon. Entre esses benefícios, você tem o Amazon Prime Video, que é basicamente o Netflix da Amazon, com vários filmes e séries bem legais. Além disso, você ganha outros benefícios, como por exemplo, o Site Roxinho Prime, que eu não posso falar o nome do site, porque senão o YouTube me sabota, mas é aquele site onde o pessoal faz lives, etc. E você ganha uma assinatura por mês de graça para dar para o seu streamer favorito. Então, você vai poder financiar um pouco outros criadores de conteúdo na internet. E tudo isso por apenas R$10 por mês e o primeiro mês é de graça se você clicar no nosso link aqui embaixo e fizer o seu teste. E se você fizer isso, você já está ajudando o melhor científico. Então, por favor, considere. E lembra que eu falei que você ganha uma inscrição Prime lá para o site Roxinho? Bom, eu estou fazendo lives lá no site Roxinho. E agora eu posso ter inscritos. E agora eu posso ter inscritos. Ou seja, você pode pegar o Amazon Prime e com a inscrição que você ganha lá, você pode se inscrever no canal do Mural Científico no site Roxinho Prime. E daí você ajuda duas vezes a gente. Por R$10 por mês. E você ainda ganha acesso a todos os outros benefícios da Amazon. Lá no site Roxinho, eu estou usando o Mural Científico. Então, é só entrar lá, né? SiteRoxinho.tv barra Mural Científico. Vai estar aparecendo aqui na tela, ó, o link. Ou então você pode só entrar lá e procurar Mural Científico que você vai encontrar a gente. Aproveita para seguir a gente por lá, porque daí você vai poder pegar as streams que eu estou fazendo, as lives, e vai poder interagir comigo e tirar suas dúvidas ao vivo sobre qualquer assunto que você quiser. Enquanto eu tento jogar videogame. E se você não quiser se inscrever no Amazon Prime, mas ainda assim quiser ajudar a gente, eu tenho uma jarrinha de gorjetas aqui embaixo, que também está linkada a esses streams que eu estou fazendo. Então, se você quiser doar algum valor, você pode doar, através do link aqui embaixo. Vai estar na descrição. E você vai mandar uma mensagem que eu acredito que eu vou conseguir ler online quando eu for fazer stream. E além disso, é claro, você pode ir lá no site roxinho.tv barra Mural Científico e se inscrever no nosso canal. E daí você vai ganhar vários benefícios lá no site roxinho, como emoticons exclusivos e outras coisas que eu ainda estou planejando. Eu acabei de pegar o meu status como afiliado por lá, então ainda estou pensando como eu vou fazer, mas vai ter vantagens exclusivas para quem se inscrever. Então, se você quer ajudar um Mural Científico e ganhar umas coisas maneiras, entra lá e se inscreve por lá. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, gente.